Eu quero te ver Eu quero pedir Uma bebida e beber Na tua passagem Num bar mais sujo da cidade Fazer da realidade Um brinco em homenagem O tua coragem De ser tão vulgar E ao mesmo tempo Tão mulher Dama mundana Perfumada Cigana bandida Nas esquinas dos cabalés Dama mundana Dos confins Do fim do mundo Te quero Da cabeça aos pés Eu quero pedir Uma bebida e beber Na tua passagem Num bar mais sujo da cidade Fazer da realidade Um brinco em homenagem Por tua coragem Por tua coragem De ser tão vulgar E ao mesmo tempo Tão mulher Dama mundana Perfumada Cigana bandida Nas esquinas dos cabalés Dama mundana Perfumada Perfumada Cigana bandida Nas esquinas dos cabalés Dama mundana Dos confins Dos confins Do fim do mundo Te quero Da cabeça aos pés Perfumada Artes